Fala galera aí, beleza? Vocês sabem jogar de fuzileiro na vault? Então segue gameplay com vocês aí Então galera, eu tô aqui com a minha querida FN FKH Sabe aquela que eu fiz aquele fragmove muito louco Vocês gostaram pra caramba, até os russos gostaram Olha, deu um HS no meu amigo ali Então galera, a gente vai ir só Defender, olha isso mano Cara, e uma notícia muito legal Muito legal não, muito triste né Triste, triste o caralho Muito feliz pra mim Esse clã que eu criei vai fechar mano Você tá louco Eu não aguento isso não Não aguento isso na minha vida não O clã vai fechar por questões muito simples de responder cara Eu achei que o pessoal que ia vim Ia vim pra fazer zoeira Mas pô, os caras vêm pra se fuder mano Pô, só tem nego ruim cara Só tem nego ruim Tipo É cara, eu sou sincero Eu não vou falar Eu não vou mentir Só tem nego ruim Só tem nego ruim E agora eu tô defendendo aqui né mano Nossa, o cara nem tava atirando Me matou Meu Deus do céu Caralho moleque Não faz isso não Não faz não Porra Esse cara tá com estranho mano Não é possível Ah mano, não vai matar Não vai matar Esse cara é do clã Vai ter raiva Então vai ser isso aí Eu vou tentar defender aqui essa bosta E Só O cara aqui Ele é da puta Nossa Acho que eu apertei o botão do Do DPI aqui cara Vamos ver Então Quem conseguiu entrar no clã aí Meus parabéns Mas o meu Eu sou focado em outro tipo de jogo Entendeu É Desculpa aí quem não conseguiu entrar E queria entrar Queria muito entrar Eu sei que não eram poucas as pessoas que Porra O que que foi isso Caraca 90% 90% Bom Então vamos aqui Defender um pouquinho mais avançado O cara com as minhas costas Nossa Que susto Tem um monte de cara lá em cima Eu tenho que sair do chão Você nunca Quando tá Enquanto a médico Você nunca pode ficar no chão Onde tá os caras Às vezes você pega um cara Os caras já querem zoar Falar de fazer combo Essas coisas Se quiser fazer combo Vai no PVP Vai no PVE Player vs Enemy E tenta lá Os caras de madeira Ogiva adquirida Ogiva perdida Retornar para a nossa base Ah não Não Deu o cara Ele pulou Pra trás Lá da base Vamos dar riso Naquele cara Lá Bom Só ficar segurando E tal Não rushar Porque é médico Olha lá embaixo Não vai dar tempo Não ia dar tempo De equipar O lança-granada Mas é isso aí É basicamente isso É só ficar posicionado Num lugar bem legal Bem interessante E ficar esperando Os caras virem Agora lá no outro time Tem bastante médico Então eu recomendo Vocês a ficarem Em lugares Bem abertos Entendeu Ui Quase Vai cair 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 Lugares abertos Lugares espaçosos Deu rezo aqui embaixo Tá aqui Tem mais um indo Seguindo Bom Agora é só Saber que os caras Estão ali Lá de lá Você está de fuzileiro Não pode ficar Indo pra cima Dos caras Toda hora Olha tem um cara Off Off na base Vai E no HS O pessoal já está morrendo Tudo ali E esse fuzileiro Está restado Um morto vivo Porque Até que hoje Está bem diferente Por causa Daquele medkit novo Que lançou E tudo mais Aquele medkit Que dá um pouquinho Da full HP Na hora que dá o resto Esse é um medkit Muito bom O cara vai roxar aqui Ia roxar Né Está embaixo Chega Caralho Para com isso Mano Bom Tem que ficar de olho Nesses caras Vou botar todo mundo Aqui em cima Aqui Aqui em cima Tem um cara Aqui atrás Ui Tanquei Ah velho Tanquei o que Cara Nem tem colete Vai mano Boa garoto Boa garoto Está em cima Agora Está fácil É o engenheiro Que está em cima Não É o sniper Que está lá embaixo Valeu Olha ali Olha ali Ui Ah O cara papou 50% 50% 50% Ninguém papou de ninguém Bom Se esse vídeo Está muito longo Eu vou editar Vou cortar umas paradas E agora Aqui Puxar Puxar É sempre Quase que o mesmo padrão Que eu sigo Entende Para Para que não tenha erro Ou para Qualquer outra coisa do tipo Olha lá A granadinha lá no meio das árvores Olha lá No meio das palmeiras Hoje não pegou ninguém E o médico Rinchou aqui Porra Consegui matar Lá no fundo Tem mais um aí Boa Está boa Pessoal aí Está de Está ajudando O time está colaborando Vai ser a gameplay linda Agora Cara E ruxar com 20 balas Será que eu consigo? Vamos ver, né Ruxar com 20 balas E tenso Porque são 20 balas, né E tal Vai ser uma granadinha ali, ó Dá uma picada aqui, ó Foi ninguém Ui Dei sorte Matei mais um Matei o último Então galera Foi isso aí Se você gostou desse vídeo Gostou da ideia Deixa um joinha aqui embaixo Espero que vocês tenham gostado Se divertido assim como eu E até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau